Oi gente, aqui é a Fê e hoje eu tô aqui pra fazer uma tag pra vocês. Quem me mandou foi o João Pedro e é a tag cabelo colorido. Então tem 15 perguntas e eu vou ler e responder pra vocês. Então a primeira pergunta é, há quanto tempo você pinta o cabelo de colorido? Eu acho que eu comecei a pintar em 2010, então agora é 2016, tem 6 anos. Quais foram as suas inspirações pra começar a pintar o cabelo? Quando eu era mais nova, eu pintei as pontas do cabelo, depois eu pintei a metade de baixo, tipo, tinha duas ou três mechas e depois, sei lá, eu assistia Digimon e aí no Digimon 2 a menina tinha o cabelo rosa com estrelinhas e, sei lá, era lindo. Então, sei lá, eu pintei o cabelo de rosa, eu só queria o cabelo rosa, sei lá. Qual foi a primeira cor que você pintou? Rosa. Já usou meios alternativos para pintar o cabelo? Anilina, violeta genciana, azul de Michelin? Não, eu só uso tinta, tinta semi-permanente, eu não uso aquela tinta que tem amônia. Qual cor você não pintaria o cabelo? Eu costumava dizer que eu jamais pintaria o cabelo de verde, amarelo, laranja e vermelho, porque são cores muito normais e verde eu não queria, mas aí eu pintei meu cabelo de laranja e eu gostei muito e depois eu pintei, laranja eu pintei por causa da Hayley Williams, do P.R. Moore, que quando eles lançaram o Now, ela estava com o cabelo muito vibrante, laranja e eu fiquei apaixonada e aí eu pintei o cabelo de laranja e depois disso eu pintei o cabelo de verde, porque eu simplesmente comecei a achar lindo o cabelo verde, então eu pintei o cabelo de verde, então assim, não tem uma cor que eu acho que eu nunca jamais pintaria, que eu posso dizer que eu jamais pintaria o cabelo de amarelo, mas talvez um dia eu pinte de amarelo, sei lá. Eu acho que assim, eu não pintaria o cabelo de preto, porque é muito difícil tirar preto depois, então. Pior coisa ou apelido que já te chamaram por causa do cabelo? Já me chamaram de ridícula, de demônio, de vampira, mas acho que o pior foi demônio mesmo, sei lá. Mas as piadinhas de Smurf, gente, o Smurf é azul com cabelo branco, não branco com cabelo azul. Arara, Brasil, sei lá. Você já errou na hora de pintar e ficou com outra cor? Eu não diria errar, porque colorimetria é sempre estranha, sempre depende de que cor que tá o seu cabelo pra saber que cor que ele vai ficar, então é sempre meio que... Você vai passar uma tinta roxa, mas só Deus sabe que cor que vai ser aquele roxo. Que nem quando eu fui de laranja pro verde, era um verde, que ele era um verde azulado, bem escuro. Mas aí, como ainda tinha um pouco de laranja, o laranja e o azul se anulam, então ele ficou bem mais verde do que deveria ter ficado. Mas não foi um erro, foi só... Sei lá. É, eu nunca pintei meu cabelo do jeito que eu achei que ficou errado, sei lá. Pinto o cabelo em casa ou no salão? Em casa, eu odeio salão, tive experiências muito ruins, inclusive a primeira pessoa que pintava o cabelo foi no salão, porque descolorir o cabelo inteiro é complicado, principalmente porque eu não costumava pintar o cabelo, então eu não tinha conhecimento nenhum sobre pintar o cabelo. Mas a moça passou descolorante duas vezes seguidas no meu cabelo e por isso meu cacho quebrou todinho, então eu fiquei dois anos escrava de escova e chapinha. Enfim, eu não gosto de salão, às vezes que eu fui em salão retocar meu cabelo ficou pior do que quando eu faço em casa. Então, assim, odeio salão, não vou em salão, ninguém toca no meu cabelo. De quanto em quanto tempo você faz a raiz? Geralmente todo mês, mas agora eu tô deixando o cabelo crescer porque eu quero que esses cabelos curtinhos fiquem maiores, então eu devo deixar ele crescer mais uns dois meses antes de retocar de novo. Mas geralmente uma vez por mês. Qual é a sua marca de tinta favorita? No Brasil é a Candy Color, com certeza. Eu gosto muito das cores que eles têm e a textura e eu acho que a durabilidade é muito boa. Hidratação que você mais usa? No Brasil eu usava muito a máscara de amarula da Amandie e os kits de reposição capilar também, reposição de massa capilar, então RMC da Amandie também são todos muito bons e eles não são testados em animais. Então eu recomendo muito os produtos da Amandie, que são os que eu mais gostava no Brasil. Qual a pergunta mais estranha que já te fizeram por causa do cabelo colorido? Sua mãe deixa? Você pretende algum dia deixar de pintar o cabelo descolorido? Não. Qual é a próxima cor? Eu nunca sei. Eu sempre decido a cor na hora, que nem dessa vez eu tava com o cabelo azul verde e eu ia pintar de roxo e aí na hora eu decidi que na verdade eu queria rosa. Então eu fui com roxo e rosa porque eu já tinha comprado a tinta roxa. Então é, e aí depois eu coloquei mais roxo, mas eu quero mais rosa, então na próxima vez talvez, se eu ainda quiser rosa, ele vai ser mais rosa do que roxa. Mas rosa é uma cor que eu gosto muito, então talvez seja rosa. Mas é, as pessoas sempre me perguntam qual que é a próxima cor e eu sempre respondo a mesma coisa. Eu não sei, eu só vou saber na hora. Quem criou foi avatar de unicórnios e outras drogas, aparentemente. E foi o João Pedro que comentou no meu vídeo, pedindo pra eu responder. Então, é isso. E espero ter respondido de forma satisfatória. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver outras tags que vocês querem que eu faça, deixe um comentário aí embaixo ou então lá no Facebook, Instagram, etc, etc, etc. E não se esqueça de dar um like no vídeo, de se inscrever no canal. Vou deixar todas as minhas redes sociais aí embaixo na caixinha de descrição. E muito obrigada por assistir o vídeo e por se inscrever se você já estiver inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.